Fala pessoal, aqui é o Elton, e hoje eu tô aqui vendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu tô aqui no Vector novamente. Eu sei, não estranho que eu tô no primeiro mapa mesmo, que eu já tenha zerado ele, mas é porque pra quem não viu o episódio 16 de Vector, né, não tá entendendo nada, né, pra quem não assistiu. Mas pra quem assistiu já sabe, né, então eu não vou dar spoiler não, vai assistir o episódio 16, tá, pra vocês entenderem porque que a gente voltou pra o primeiro mapa, né, porque que a gente voltou. Vai lá e assiste o episódio 16, fechou? Ó, acho que agora... Acho que agora vai, hein. Nossa, corre. Moça. Ai, faz a manobra. Boa. Manobra boa. Manobra boa. Galera, não. Eu enrosquei. Ai. Vai. Meu Deus do céu, galera. Que agonia. Eu acho que eu até fiquei meio quieta aí no vídeo, galera. Conseguimos, conseguimos. Três estrelas. Respeita. Respeita. É isso. Vamos pra próxima então, né, galera. Só vou voltar aqui pra garantir, né. Garantir a minha garantia aqui, né. A gente agora vai pro 11, tá. A gente vai pro 11. Nossa, galera. Era que agonia que eu fiquei. Mano. Eu tinha pegado ali todos os cubos. Eu tava numa distância boa do soldado. E, tipo... É... Faltava eu fazer as três manobras. E ele tinha enroscado, velho. Então, tava de boa, sabe. Só que ainda assim, eu tava com medo de perder ali. Mas foi. Graças a Deus, né. Mas, galera. Já se inscreve no canal, tá. Não sei se eu falei isso. Sou meio esquecido, né. Mas eu vou falar aqui. Já se inscreve no canal, tá. Deixa o like. Chupa, né. Se tá chegando em mil inscritos. Lembra aí no Instagram. Que vai tá aí na descrição do vídeo. E se inscreve nos outros canais. Que também vai tá aí. Na descrição do vídeo. Eita, mas esse jogo gosta de passar uns comerciais, hein. Deus do livre. Enfim, galera. Tamo numa... Boa! Nossa, eu já ia reclamar aqui. Que tamo numa fase, né. Que é legalzinho. Mas logo no primeiro cubo. Eita, já é difícil. Mas eu consegui, velho. Pegar ele. Ai, mas é burro mesmo. Ai, galera. Peço perdão pela minha burrice, viu. Porque olha... Vai que tem gente aí que passa raiva por causa da minha burrice, né. Bom, é bom. Pelo menos eu peguei o naipe ali, né. De pegar aquele primeiro cubo ali. O mais dificinho, né. Porque o resto, pra mim, tá fácil. Eu só tenho que pegar o time desse cara aí, ó. Ele pula aqui pra cair lá embaixo, ó. Boa. Já pega. Vai. É complicado, né, galera. Mas vamos lá. Falta só uma manobra, velho. Meu Deus. Ó, ó. Boa. Já peguei o naipe ali. Já peguei. Já peguei. Boa. E nossa, mas ele tá muito devagar. Meu Deus. Olha. Já pula aqui. Eita. 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 Aqui uma hora pula atrasado, outra hora pula adiantado. Não dá pra saber. Complicado, viu. Vamos lá. Peguei o cubo, pelo menos aquela parte ali, galera. Pra quem assistiu os outros episódios, sabe? Sabe que eu não tava conseguindo de jeito nenhum. Foi onde eu desisti de pegar as três estrelas. Né? Mas, né? Assiste o episódio. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos com calma nesse trem aqui. Eu vou calcular cada passo desse cidadãozinho aí, ó. Pra eu fazer certo, velho. Porque não tem condição, velho. Ó, faz. Boa. Só o que me faltava. Agora dá certo. Ó, aqui. Boa. Ih, não pegar essa manobra. Ai, não. Não pega a manobra, vai ficar difícil. Ó. Ó. Ó, boa. Peguei aqui o cubo. Deslizou pra baixo. Fez o que. Ó, aqui a manobra tá fácil. A outra tá meio difícil. Beleza. Ufa. Boa. Ah, não, mano. Como que faz a manobra? Por isso que eu desisti de pegar as três estrelas, velho. Quando não era esse cubo aqui, era aquela manobra. Agora que não é esse cubo aqui, porque eu já peguei a estratégia. Ó, rapidinho. Tá vendo? Então, agora é aquela manobra ali. Meu Deus. Tá difícil, hein, meu criança. Você tá doido? Galera, eu quero que vocês comentem embaixo. Vocês acham que seria bom eu gravar vídeos no computador? Tipo, o meu computador, ele não é muito bom, sabe? Mas o GTA V eu não consegui instalar nele, sabe? Eu tentei, mas não foi. Daí, o Minecraft, ele roda liso. Liso, 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 liso. Né? Quer dizer, pelo menos, quando eu jogava. Não sei se do nada ele, né? Das atualizações, né? Porque tem atualização, ele vai ficando mais pesado, né? Então, daí, já não sei se ele vai rodar mais liso. Mas, comentem embaixo se vocês queriam pelo menos um vídeo, assim, sabe? Deu jogando no computador. Talvez seria interessante, sabe? Porque agora também tem o Fortnite de... Do Chrome, né? Fortnite do Chrome, que eu só faço uma pesquisa lá. E eu jogo ele, né? Lisinho, ele roda até no meu celular, né? Tanto que sai até uns... Eita! Tanto que sai até uns vídeos aí no canal, né? De Fortnite. Creio que tá saindo ainda. Né? E é isso. Daí eu posso tentar jogar o GTA San Andres. Porque, provavelmente, esse... O San Andres vai pegar, mas o GTA V não. E daí eu posso tentar o... Minecraft, né? Posso tentar também o... O San Andres, né? Que eu falei. Subei Surface. Saber Surface seria da hora. Só que daí que tá o problema, galera. O meu computador, ou eu não vou conseguir gravar a tela... Ou eu vou ter que gravar com a câmera do meu celular e jogar pelo notebook, entendeu? Tipo que eu estaria fazendo um vlog, mas seria uma gameplay. Sabe? Mas, enfim. Vocês comentem embaixo o que eu faço, tá? Que eu tô todo dia limpando ele, usando antivírus, sabe? Pra ele não travar. Tô limpando ele todo... Eita! Tô limpando ele todo dia pra eu poder, né? Gravar um videozão insano pra vocês. E daí... E tá rodando liso entre muitas aspas. Mas eu posso tentar, né? Ixi, enrosquei ali. Beleza, boa. Sobe. Aqui eu pulo. Oxi! Agora foi a manobra, mas não foi o... O cubo. Ainda... Ainda eu ia morrer ali. Porque o cara... O soldado, ele tava muito perto de mim. O soldado tava muito perto de mim. Eu tô achando que ele ainda tá muito perto. Só que ali ele dá uma enroscada, galera. Por isso que ele não chega muito perto da gente. Beleza! Meu Deus! Eita, comercial ainda pra ajudar. Meu Deus do céu. Bom, galera. Vamos tentar aqui a última vez, tá? Desse vídeo, né? Claro que vai ter aí... Outro vídeo, né? Tentando passar. Esse cara aqui, galera. Que é... Meu companheiro, podemos dizer. Ele dá os passos certos que eu devo fazer. Mas ele não dá tão certo assim, né? Porque daí os passos que ele dá não é de pegar a joia, fazer manobra, etc, né? Mas, galera. Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu, falou. E fui. Tchau, tchau.